Boa tarde, meu Deus! Mais, o que te manda aí? Ah, ahhh, ahhh... Ah, ahhh, ahhh... Mas sabe, gente? Eu não senti triste! Desculpa, hein? Mas sabe, o que te manda? Eu tô nem dormindo, é isso? Eu tenho que fazer um negócio... Eu tenho que orar por vocês! Eu quero fazer uma oração por vocês, tá? Só que antes eu queria falar um negócio que era ele... É negócio de vergonha, sabe? uma coisa que eu estava pensando na hora que eu estava vivendo não, não posso ter vergonha porque Jesus não teve vergonha de morrer por nós ele hesitou um momento e muitas vezes nós nos esquecemos do sacrifício de Jesus na cruz muitas vezes a gente deixa eu tenho certeza que tem alguém aqui que está precisando escutar isso porque não é à toa, gente eu não estou dormindo mas muitas vezes a gente despreza a cruz de Jesus só que ela é tudo que a gente tem quando a sua mãe te deixar quando a sua família te esquecer você não tiver mais amigos a única coisa que vai restar é Jesus e eu queria que todo mundo se colocasse para ir rapidinho a oração Jesus, nós te agradecemos foi por mais uma oportunidade nós te agradecemos Jesus pela sua misericórdia Jesus, porque nós não somos dignos de nada mas a sua misericórdia todos os dias nos alcança Jesus e faz com que nós sejamos merecedores da sua graça nós te agradecemos Jesus porque o Senhor é bom e nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor que nos ama como um Pai e todos os dias quer nos encontrar e está disposto a nos perdoar nós te pedimos perdão Jesus por todas as vezes que nós te entristecemos por todas as vezes Jesus que nós negamos o Senhor com as nossas atitudes com as nossas palavras com os nossos pensamentos e nós te agradecemos Jesus e eu peço a Deus que a sua palavra Deus venha germinar dentro de cada coração Jesus porque a tua palavra diz que nenhuma palavra não volta vazia e eu creio Jesus que isso vai germinar no coração de cada pessoa Deus e o Senhor vem encontrar essas pessoas Jesus é o que eu te peço Deus em nome de Jesus abençoe a todo mundo amém amém